Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um kit fundi lindíssimo e perfeito para vender no dia dos namorados. Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e hoje eu vou te ensinar a fazer um kit fundi incrível, super fácil, que fica lindo e é perfeito para você vender agora no dia dos namorados. No vídeo que eu fiz sobre as ideias de presentes para o dia dos namorados, eu falei desse kit fundi e comentei que era uma das minhas apostas para esse ano. E eu recebi muitos pedidos para ensinar a fazer. Eu pesquisei bastante para ter algumas ideias de como montar esse kit. E aí eu encontrei um vídeo muito legal da Tabata Romero, em que ela ensina a fazer um fundi na caixa. E essa foi a minha inspiração para esse vídeo aqui, só que eu fiz a minha própria versão do kit fundi. Se você quiser ver o vídeo dela, eu vou deixar aqui na descrição. Nesse vídeo eu vou te dar muitas dicas de como montar esse presente tão incrível, perfeito para essa época de frio. Então, se você quer ter muito sucesso nas suas vendas, assiste esse vídeo aqui até o final, porque tem várias dicas super importantes. Se você já gostou do tema desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação do canal. Aproveita e já se inscreve aqui no canal também e clica no sininho das notificações, porque eu estou sempre postando muitas receitas legais e assim você não vai perder nenhum vídeo. Bora para a receita. Eu vou começar fazendo dois tipos de ganache para o fundi. Uma meio amarga e uma branca. Aqui eu tenho o chocolate nobre e eu não recomendo que você use o fracionado, porque a ganache é o principal do fundi. Então é muito importante que ela tenha um ótimo sabor. Derreta o chocolate colocando de 30 em 30 segundos no micro-ondas e mexendo bem nos intervalos, até que ele derreta por completo. Se você preferir, também pode derreter no banho-maria. Acrescenta o creme de leite e mistura bem. Você tem a opção de acrescentar alguma bebida alcoólica, pode colocar rum, conhaque ou algum licor. Mas eu não gosto muito, então vou deixar sem. Se você quiser, pode colocar entre meia e uma colher de sopa, dependendo do teor alcoólico que você quer. A ganache meio amarga, eu fiz um pouquinho mais grossa e a branca deixei mais líquida. Se você não quiser usar o chocolate meio amargo, pode usar ao leite. Você tem que esperar uns minutinhos para a ganache dar uma esfriada, e aí já pode transferir para o potinho que você vai usar. Pode ser tanto de plástico ou de vidro. O importante é que ele tampe bem. Eu estou usando esses potinhos de plástico com tampa. Gente, uma informação muito importante. Aqui eu estou usando esses potinhos que tem 250ml. Mas eu acabei me arrependendo um pouco, porque eu achei que eles ficaram muito grandes e eu tive que pôr muita coisa dentro para eles encherem. Além de elevar muito o custo, também acaba ficando uma porção muito grande para duas pessoas. Então, depois eu fiz o teste com potes de 110ml. E eu achei que ficou melhor. Então, aqui embaixo na descrição, eu vou deixar certinho a referência desse pote de 110ml e as quantidades certinhas para você poder fazer nele. Agora é só escolher os acompanhamentos. Nesse potinho, eu coloco as uvas, muito bem higienizadas e secas. Nesse eu vou colocar os tubetes e as fileirinhas de Kit Kat. Aí, para fazer no pote de 110ml, você vai ter que cortar os tubetes e os Kit Kat ao meio, porque senão vai ficar muito grande e não cabe. Como esse potinho que eu estou usando é gigantesco, eu coloquei inteiro mesmo. Nesse aqui, eu coloco os marshmallows. Aqui, eu vou colocar a bolacha wafer, que eu também cortei ao meio. Essas coisas crocantes, tipo o Kit Kat, o Tubete e a wafer, você precisa colocar em um pote que feche super bem. Não vai querer deixar isso daí destampado, porque murcha super rápido. E aí, não é muito legal, né? A hora que a pessoa vai comer, o negócio está todo murcho. Então, tampa isso daí direitinho. Os acompanhamentos ficam a seu critério e você pode colocar o que você quiser. Morangos, Oreo, pedacinhos de brownie, fica uma delícia. Para colocar tudo, eu vou usar uma caixa de bolo de 1kg. É uma caixa simples, dessas que a gente acha em lojas de confeitaria e de embalagens. E custa baratinho. Você pode usar uma cesta ou até uma caixa mais bonita, se você preferir. Dá até para montar em uma sacola de papel craft, que já fica uma graça. E diminui o custo. Eu quis fazer nessa caixa porque é fácil de encontrar, é barato. E dá para você personalizar do jeito que você quiser. Pode colocar fotos do casal, mensagens. Eu forrei a caixa com um pedaço de papel de seda. Dei uma amassadinha nele. Para os potes de ganache não ficarem escorregando e não correr o risco de derramar nada, eu vou colocar por baixo deles um pedacinho de durex. Assim eles prendem bonitinho ali no papel de seda e ficam firmes e seguros. Os outros potes eu vou colocar assim, deitadinhos. E o tamanho ficou certinho. Se por um acaso a caixa ficou grande, você acha que está correndo o risco dos potes ficarem batendo ali dentro, você faz a mesma coisa. Cola eles com um pedacinho de durex. Ainda dá para colocar eles assim, deitadinhos, porque fica uma graça. Aí é só para o durex embaixo. Eu peguei dois garfinhos bem bonitos. São daqueles descartáveis metalizados. E aí embrulhei um pedacinho de tecido. E finalizei com uma fita de cetim, fazendo um laço. Também coloquei um pedacinho de durex no papel para segurar os talheres no lugar. Se não quiser usar tecido, você pode usar um guardanapo daqueles estampadinhos que fica uma graça. Aí é só fechar a caixa. E eu finalizei dando duas voltas com uma fita de cetim e fiz um laço. Na hora de comer, a pessoa só esquenta as ganachas no micro-ondas e está pronto. É muito fácil. Falando sobre a validade, as ganaches podem ser mantidas na geladeira por até 5 dias. Elas dão uma endurecida, mas aí depois é só aquecer que elas voltam ao normal. Os acompanhamentos não podem ser guardados na geladeira, com exceção da uva, porque senão eles vão murchar. Então, eu recomendo que você deixe para montar tudo no dia de entregar para o seu cliente. O mais próximo possível da hora da entrega, para ficar tudo bem fresquinho e crocante. Antes de falar por quanto você pode vender o seu kit fundi, eu tenho uma dica para te dar. Se você está começando na confeitaria ou mesmo se já tem experiência e quer faturar muito vendendo os famosos caseirinhos gourmet e estão fazendo um super sucesso, dá uma olhada no primeiro link aqui da descrição. Os valores que eu vou falar aqui são referentes às porções nos potes de 110 ml. Como eu disse antes, montando no pote de 250, fica uma porção muito grande, aumenta demais o custo e é muita coisa para duas pessoas. O meu gasto com ingredientes e as embalagens foi de R$14,50. Eu recomendo que você venda esse kit por entre R$45 e R$50. Assim, você está tendo um ótimo lucro. Esse é um kit que tem fundi de dois tipos, meio amargo e branco. E tem acompanhamentos como o Kit Kat, as uvas. Então, ele é um produto incrível e de muito valor. Eu sempre recebo mensagens falando, ah, é que na minha cidade eu não consigo vender por esse preço, todo mundo acha caro. Tem várias maneiras de diminuir o custo desse produto. Você pode colocar só um tipo de ganache, apesar de que eu acho um mega diferencial ter os dois tipos. Pode usar menos opções de acompanhamento e pode usar os acompanhamentos mais baratos. Você não precisa colocar Kit Kat, por exemplo. Mas, de novo, é um diferencial. Quando você fizer essa receita, tira uma foto e me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver. Tenho certeza de que o seu Kit Fundi vai ser um sucesso nessa época de frio. Um beijo e até o próximo vídeo.